Bom dia a todos meus amigos professores estou fazendo esse vídeo logo pela manhã hoje para anunciar que o Ministro da Educação o Camilo Santana tomou posse agora no dia 1º de janeiro anunciou o reajuste de quase 15% aos professores em virtude do cumprimento da lei do piso segundo as notícias divulgadas em vários meios de comunicação logo até o final de semana a portaria será publicada no diário oficial e quando então passará a ser obrigatório o pagamento do piso salarial mínimo aos professores da educação básica pública em todo o território nacional por que acontece esse reajuste galera? é importante saber muitas prefeituras falam que não precisam fazer o pagamento alguns estados da federação falam também que não tem caixa na verdade a lei do Fundeb ela está lá no artigo 5º ela fala que quando há o aumento do repasse para o município, para o estado com base em cada aluno por cabeça o mesmo reajuste aplicado no repasse por aluno para custe a educação básica pública o mesmo reajuste também tem que servir como critério para remunerar os professores logo, se aumentou quase 15% o repasse consequentemente esse mesmo reajuste, quase 15% tem que ser repassado à classe docente e ao que tudo indica já foi assinada a portaria pelo ministro Camilo Santana tão logo ela seja publicada segundo a matéria eu vou deixar aqui no link desse vídeo a matéria falando que ele já assinou enfim então vocês podem acessar também para analisar para ler publicado no diário oficial passa a ser obrigatório esperamos que todos os municípios e todos os entes da federação cumpram a lei do PISAM e façam o imediato reajuste a toda a classe docente ok pessoal? bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo se inscreve aqui no canal ativa o sininho para receber os próximos vídeos deixa o seu like curta e compartilha até o próximo vídeo pessoal forte abraço tchau, tchau